Eu vou cortar aqui o meu amigo Amaury, que hoje vamos fazer mais uma pesquisa em poço profundo, imã de neodímio, lanterna à prova d'água e câmera de mergulho. Vamos dar uma olhada no que o poço tem, quais são os segredos, quais são as coisas escondidas aqui. Então vamos lá! Aproveitando, se você não é inscrito e gostou, já se inscreva no canal e clique no like se gostar. Beleza, pessoal? Então vamos juntos, vamos ver o que tem no poço lá. Trouxe os dois imãs também, o imã de raço está ali se precisar. Vou começar sem o protetor de enrosco, a gente não precisa, a lanterna de mergulho, a câmera. Eu também trouxe o gancho, né? Vou tentar jogar o gancho se precisar, se a gente ver alguma coisa lá. Antigamente a pessoa colocava tesouros, moedas, enfim, dentro de baldos, jogavam os baldos dentro do poço, né? E puxavam de volta a corda. Mais tarde, quando passava o perigo, eles pegavam os ganchos assim com corda, traziam os tesouros de volta para a superfície, né? Quando passava o perigo. Então os baldos ficavam lá embaixo escondendo tesouros. O poço está lá embaixo. Então vamos ver, vamos ver o que não espera. Vamos lá! Agora está ligada. Lanterna ligada. Deixa eu ver se a lanterna está ligada mesmo. Está ligada. Então vamos lá. Uma gargadinha que eu vou segurando aqui e vai soltando. Tem uns 15 metros, né Amorim? É uns 15 metros. 15 metros aí para baixo. Descendo aqui. Você sabe Amorim que na Europa, poço, esses poços assim, eles tinham uma maldição, né? Eles eram usados para prender bruxa. Uma das formas na Idade Média de prender bruxa é trancar dentro do poço. E daí tapava os poços e deixava as bruxas morrendo lá dentro do poço. Por isso que veio essa superstição, né? Que os poços são lugares onde tem encantamento, mistério. Tem muita gente que faz até ritual de magia negra em poços, sabe? Jogam coisas no poço, noite de lua cheia, para conseguir fazer rituais de magia negra. Então por isso que tem essa mística nos poços também, né? Que vem a Idade Média de trancar bruxas dentro do poço. O que o pessoal fala é que na verdade se trancava a bruxa dentro de um poço, ela morria, mas o espírito dela maligno ficava mais forte ainda. Você sabia disso? Não sabia. Não veio nada. Não veio nada. Só um pedaço de ferro. Pela vida. Vamos tentar agora com o ímã de arrasto. Que é esse ímã aqui que tem... Ele tem a magnetismo dos dois lados, é mais potente que o outro. Essa manhadinha eu vou deixar aqui a moeda da sorte, tá Amorim? Esse aqui eu já peguei na última vez, então eu não vou tirar. Que essa manhadinha dá sorte. Nós vamos testar com o ímã de arrasto agora. Acho que é melhor. O poço acho que tem muita coisa no fundo. Gatou alguma coisa aqui, Amorim? Quer ajudar aqui? Cara, pesou aqui. Acho que eu seguro e vai puxando. Acho que eu seguro e você puxa pro lado aqui. Isso. Agora tá pesado, Amorim. Gatou alguma coisa aqui. É uma coisa estranha aí. O que é, Amorim? Aqui, aqui ó. Nossa senhora. Um fundo de lata. Um fundo de lata aqui. Fundo de lata de tinta. Eu vou usar alguma coisa, né? Tem mais coisa lá. Vamos jogar lá. Temmão? Esse temmão Temmão? Tem padre? Temmão? Temmão? Tem somapôrinhos? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.